E vai no reino, não me dá pra não, não me dá pra não E a gente não volta, eu não passei É, se for dele, eu vou olhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Joga a mão pra cima 3, 2, 1, vai 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 4, 2, 1, vai 4, 2, 1, vai 4, 2, 1, vai 5, 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 2, 1, vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.